TV PSG Web hoje presente aqui na quadra do Arena Tá jogando o PSG Unidade Itaquera e Vila Matilde Contra o Arena Categoria Sub-10 O jogo tá 4x0 pro Arena PSG tá perdendo Hoje a equipe tá bem desfocada A equipe tá com o primeiro Breno Duda Vinícius Diego Sá Claudinho, Cadu E Juan Vinícius 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 Obrigado.